Os veículos seguem em velocidade permitida, mas esse barulho de pancadas não tem como ser evitado no viaduto que passa sobre a avenida Mister Hall. O motivo é a abertura espaçada das juntas de dilatação. Também quem sente a consequência desse problema é quem passa pelo viaduto caminhando. Quando os veículos passam por aqui, principalmente aqueles mais pesados, como esse ônibus aqui, dá para sentir o pavimento se mexer. O problema acontece nos dois lados de fluxo de veículos e em todas as juntas do viaduto, o que gera muita reclamação por quem passa por aqui com frequência. Quando a gente vai passando, mesmo devagar, a gente sente a pancada, inclusive o rapaz aqui estava falando que estouro muito amortecedor e os pneus do carro podem cortar a qualquer momento. E a gente já tem tanto prejuízo, mas um prejuízo a mais não tem condição. O viaduto tem fluxo intenso por estar na rota de acesso a bairros que ficam entre a Barra do Ceará e Messejana. Quem vem de lá do interior, desse Itapajé, Itapó, aquela região, todos eles fazem esse retorno. E você passa num carro pequeno desse aqui, carro grande quebra imagina pequena. A situação é parecida para os motoristas que seguem pela avenida Pontes Vieira, sentido bairro de Fátima, sobem o viaduto e dobram à direita pela alça de acesso à avenida Guanambi. A junta de dilatação também apresenta desgaste na parte de ferro e o espaço é considerável. No mês passado, uma mulher sofreu um acidente após um dos pneus da moto passar pela junta. A Secretaria de Infraestrutura do município chegou a informar que mandaria uma equipe técnica ao local. Mas o problema não foi resolvido. Agora, a secretária da pasta informou sobre os prazos para os reparos nas juntas de dilatação dos viadutos do Antônio Bezerra e da 13 de maio. Até o final de setembro, estaremos fazendo reparo no viaduto da 13 de maio e até meados de outubro no viaduto da Mesterra. Segundo ela, esse tipo de problema faz parte do desgaste natural. Isso é o reparo que precisa ser feito, como qualquer outra edificação, qualquer outro equipamento, precisa existir essa manutenção. Então, essa junta de dilatação, ela sofre um desgaste natural e é preciso fazer o reparo dela. Isso já foi feito pelo DENIT ali na BR-116, até o ano passado, e a gente está fazendo toda essa verificação e fazendo esse reparo.